A comercialização e o preço da rouba do boi gordo seguem em ritmo lento no Paraná, de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado. Mesmo no período da entre safra, a cotação do produto cresceu quase 2% nos negócios realizados entre produtores e frigoríficos. Já o preço da fêmea reagiu 1,5% na semana passada, o que, de acordo com os analistas do Deral, é uma boa notícia e pode indicar uma inversão de ciclo a médio-longo prazo. O Conselho Internacional de Grãos elevou a projeção para a safra global de milho de 2024-2025 em 3 milhões de toneladas, agora estimada em mais de 1,2 bilhão de toneladas. Apesar da revisão para cima, esse volume é ligeiramente menor ao do ciclo anterior. Em relação ao Brasil, o IGC também previu uma safra total de 124 milhões de toneladas, um pouco acima do previsto anteriormente. De forma inédita, Minas Gerais atingiu a marca de 1 bilhão de dólares exportado mensalmente de janeiro a maio. Desta forma, nos cinco primeiros meses de 2024, os embarques do setor somaram 7,1 milhões de toneladas, o equivalente a 6,6 bilhões de dólares. É um aumento superior a 10% tanto em volume quanto em receita. Os produtos agropecuários mineiros responderam por quase 40% das vendas externas do Estado. Destaque para o café, que gerou no período 2,9 bilhões de dólares em faturamento.